Você tem aí na sua casa aqueles carregadores automotivos e gostaria de ligar aí uma fonte de 12V para carregar celular e outros aparelhos USB? No vídeo de hoje nós vamos mostrar como você pode fazer esse procedimento. Vamos lá? Já deixa seu like aí para dar aquela força para o canal. Se inscreve aí em todos os canais Fazendo Arte. Na descrição e primeiro comentário fixado eu vou incluindo mais informações referente ao vídeo. Se você quiser se tornar membro do canal Fazendo Arte, colaborando, apoiando aí o canal, a opção Seja Membro já está ativa. E ativa o sininho para você receber todas as notificações do canal. Pessoal, já vamos começar o vídeo aqui com essa placa. É uma placa de carregador veicular. Se não me engano eu encontrei até na rua isso daqui. Aqui nos fios amarelo é a parte que vai ligada no automóvel. A conexão de 12V para carregador USB. As informações gravadas no chip aqui. Circuito integrado AD85063JKR8A. Aqui na outra ponta nós temos os fios vermelho e preto. Preto negativo, vermelho positivo, que é onde vai ligado o USB. E se eu não me engano, esse cabo aqui, que é aquele cabo espiral, ele é o cabo que eu estraguei o som automotivo. Tem o vídeo aí na descrição e primeiro comentário fixado. Eu tentei instalar o USB para fazer um procedimento de colocar a Bluetooth no som, porém acabou causando um curto por causa do cabo. O cabo USB, o micro USB estava em curto. Provavelmente a pessoa jogou fora, sei lá, eu lembro que eu encontrei isso aqui se eu não me engano. Ou se eu já tinha essa placa aqui guardada, mas é isso aí. Placa de carregador automotivo. Vamos colocar aqui no suporte para a gente poder soldar os fios. Vou pegar aqui dois fios dessa fonte de computador que a gente usou no vídeo passado. Só o pó aqui, só para a gente remover o fio. Eu acho muito útil esses fios dessas fontes. Remover aqui um preto e um vermelho. Vou aproveitar também esse extensor aqui que a gente fez no canal. Eu vou deixar o vídeo na descrição. A gente fez com fio, esse fio aqui é tipo fio de telefone, não lembro. Um fio que tem quatro vias. Vamos aproveitar essa ponta aqui também. Removendo aqui os fios da placa. Aqui tem polaridade, positivo e negativo, tem que ligar certinho. Então removendo aqui, beleza. Vamos soldar aqui os fios desse lado aqui positivo. Olha como pega fácil. Encostou o estanho junto com o fio e encosta a ponta do ferro de solda tudo ao mesmo tempo. Mesma coisa aqui no fio preto. Eu faço assim, pego o estanho aqui de um lado, o fio do outro. Vou posicionando, deixo o próximo onde eu quero soldar. E venho com a ponta do ferro de solda, que aí derrete bem fácil. Antigamente eu tinha o costume de já estanhar a ponta do ferro. Mas não tem necessidade. Você encosta ali, deixa um tempo e espera. Tranquilo. Muito mais fácil assim. Eu tinha o costume de sempre usar a pasta de solda, né? Mas eu estou perdendo esse costume com o tempo. E é isso aí. Soldamos aqui o positivo e negativo. Pegando aqui a nossa fonte de 12 volts. 12 volts e 5 amperes. Que a gente usou lá nos vídeos de TV Smart caseira. Com placa controladora. 12 volts e 5 amperes. Eu vou deixar o vídeo e a playlist de TV Smart caseira na descrição e primeiro comentário fixado. Caso você tenha a TV aí, né? Queimada. Quer reaproveitar a tela. Tentar também reaproveitar a placa. Então os vídeos estão na descrição e primeiro comentário fixado. Aqui eu vou abrir o fio por aqui, ó. Fio negativo a gente precisa deixar maior. Pra gente poder ligar no plug. Pode também cortar o fio e emendar. Mas aqui eu vou fazer dessa forma, ó. Abri aqui. Peguei aqui o P4. Vamos envolver ele assim, ó. Porque a parte de fora do P4 é negativo, geralmente. Pode testar aí com multímetro também, né? Pra confirmar. Mas como aqui eu tenho certeza que o de fora é negativo. Então não tem problema. Agora aqui no vermelho também. Vamos abrir. No vermelho eu vou fazer dessa forma. Eu gosto de abrir aqui. Cortar na ponta. Sem cortar o fio internamente, né? E aqui é só puxar. Aqui nós enrolamos o fio. Pra não ficar com folga internamente eu faço assim, ó. Corto aqui a ponta e encaixo no P4 que o de dentro é positivo. Conectando, beleza? Você pode instalar também uma conexão, né? De entrada P4. Mas aqui é só pra gente testar mesmo. Tranquilo. A fonte já tá ligada. Aqui o P4 é como se fosse o acendedor do carro. Onde a gente conecta o carregador. Carregador 12 volts. Tranquilo. O lado da entrada 12 volts tá ok. Agora vamos fazer a mesma coisa na saída 5 volts. Que é a saída do USB. Até uma dica aqui de polaridade. Como a gente pode ver, ó. Olha só desse lado aqui do capacitor, ó. O lado que tem o tracejado é o negativo, ó. Tá vendo aqui, ó, marcado? Esse lado aqui é o negativo. O outro lado que não tem nada, positivo aqui desse lado. Fio vermelho, né? A mesma coisa aqui do lado dos 12 volts, ó. Lado tracejado do capacitor, negativo. Lado sem o tracejado, positivo. Fio vermelho, fio preto. Isso ajuda quando o fio se solta da placa, né? Inclusive esse carregador aqui eu acho que eu tinha até mexido. Que tá soldado por baixo, né? Esse vermelho tinha que tá vindo por cima. Nesses dois pontos de cima aqui, ó. Não por baixo. Eu acho que eu mexi nele há muito tempo, mas beleza. Voltando aqui a peça pro suporte, pra gente poder soldar também. Cortando aqui a ponta, ó. Bem na ponta mesmo. Aqui o lado do capacitor que não tem o tracejado, como a gente pode ver embaixo. Soldar aqui no ponto que era pra ter soldado antes. Que é esse ponto aqui, mas por cima, né? Eu tô soltando até por baixo. Mesma coisa com o fio preto, negativo. Capacitor do lado tracejado. Tô vendo aqui que não tem nenhum contato, ó. Que às vezes pode tá com mau contato em curto aqui. E soldando o fio preto. Beleza. Soldamos os fios aqui. E agora, simplesmente, o que falta aqui é uma porta USB. Eu tinha deixado essa ponta aqui. Eu acabei esquecendo de soldar lá direto. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar outra ponta USB, na verdade. USB fêmea. Eu tenho essa placa aqui de notebook, que a gente fez até o vídeo sobre BIOS. Eu vou deixar aí na descrição, né? Removendo o componente com ferro de solda. E tem aqui uma porta USB, ó. Eu ia tentar remover com ferro de solda, mas eu vou logo quebrar aqui, né? Placa só pra uso mesmo. Pra recuperar algumas coisas, tal. Portas, conexões. Já até usei várias portas USB dessa placa. Essa aqui é a última que sobrou. Vamos cortando aqui a placa. Sempre usando aí equipamentos de segurança, né? Luva, óculos de proteção. Caso alguma coisa voe aí no seu rosto. Beleza aqui. Temos nossa porta USB. O ponto de solda não quer derreter aqui. Esses pontos de solda de placa de computador, notebook, fonte. Eles são mais duros, né? A gente precisa de um ferro de solda mais potente. O meu aqui é de 50 watts da Incare. Vamos usar aqui o calor. É, deixando um tempo ele derrete, hein? Ó, daria até pra ter removido sem ter que cortar mais. Beleza, só pra gente pegar a conexão USB mesmo. A tela tá até entortando aqui, ó. O calor por baixo do celular. Tá vendo as ondulações aí? É o calor chegando no celular. Ó, chega, desfocou. Caiu aqui. Voltou o foco. E é isso aí, ó. Poderia ter só esquentado mesmo. Esquentado bem que saía. Mas beleza, já removemos aqui. Estamos com o nosso USB FEMI aqui pra conectar no carregador. Esse lado aqui é o positivo, ó. Aí o outro lado é negativo. E o meio é onde passa os dados. Dados positivos e dados negativos. Vamos voltando ele aqui pro suporte. Vou levantar aqui um pouco o ferrinho pra ficar mais fácil de soldar. Beleza aqui. Positivo e negativo. Nesse caso aqui, como o ponto fica meio pra dentro, eu vou estanhar o fio por fora. Estanhar ele aqui primeiro, ó. Fica mais fácil de soldar. E essa ponta de ferro aqui, pessoal, nem é do ferro da Ikari, né? Eu comprei um ferro de solda. Aí quando chegou era um ferro de 220 volts. Então como eu preciso comprar um ferro de solda aqui, eu tô usando esse aqui por enquanto. E essa ponta aqui foi adaptada, né? Ela veio no ferro de solda aqui e só funciona no 220. Eu só tenho 110 aqui. Peguei as pontas e tô usando aqui no ferro da Ikari. Tranquilo, USB soldado. Vendo aqui se não tá encostando em nada e tal. Positivo não pode encostar na estrutura. Que a estrutura do plugue normalmente é negativa, né? Se encostar positivo com negativo, pode dar um curto aí. Então tem que tomar muito cuidado. E já vamos ligar aqui logo na tomada. Pra gente testar, ver como é que tá. Se tá funcionando ainda. Ligando aqui a fonte na extensão. Eita nóis! Isso é o que? Um carregador ou uma lanterna? Rapaz, a tensão guarda aqui, hein? Rapaz, ele guarda bastante tensão. Olha o tempo pra desligar. Só encostei lá, liguei e removi a fonte, ó. Bastante tempo mesmo. O capacitor fica guardando energia, né? Uma lanterna mesmo? Já compra um carregador e ganha uma lanterna. Lanterna azul. Vamos testar aqui a tensão. Coloquei o multímetro aqui na escala de 20 volts. Encostando aqui no vermelho positivo e preto negativo. Oxe, 5 volts? Que isso? É 12 volts? Ah, sim, agora foi. Deve ter dado algum erro aí de leitura, sei lá. 12 volts certinho. Agora vamos pra saída de 5 volts. Que é a saída USB. Encostando aqui vermelho positivo e preto negativo. Oxe, 12 volts? 12 lá e 12 aqui? Que isso? É, aqui tá certo. 12 volts aqui. Mas aqui não era pra ter 12 volts. Era 5, né? Que estranho, cara. Mesmo assim eu vou fazer o seguinte. Peguei aqui um cabo USB. Inclusive até aquela dica, né? Positivo desse lado. Positivo desse lado. Conectando aqui, ó. Positivo e negativo ligado certinho pra não acabar causando um curto. Inversão de polaridade. Peguei aqui o nosso celular Samsung Windows TV que acabou de desligar. A bateria acabou aqui. E vamos conectar nele, né? Ver se ele vai suportar aí esses 12 volts. E aparentemente tá sendo jogado pra fora. A gente já ia fazer esse teste mesmo num vídeo futuro que a gente tinha comentado aí. Vamos fazer aqui, né? Tá jogando 12 volts. Vamos ver o que vai dar. Ressaltando aí, pessoal. Experiência aqui do canal, né? Não recomendo fazer isso, cara. Tá com tensão diferente. Esquece aí. Não conecta no seu celular. Vamos conectando aqui. Pera aí. Quer ir aqui, pera aí. Agora vai. É. Não aconteceu nada aqui. Será que queimou o celular? Acho que não, né? Pô, ligou aqui. Vamos ver se tá carregando. Muito estranho jogar 12 nas duas pontas. Que mostrou bateria extremamente fraca. Não tá carregando, não. Pelo menos o celular tá ligando ainda. Vamos ver aqui se tem uns 12 volts no USB com o celular conectado. Ver se dá alguma diferença. Encostando o multímetro no positivo e negativo aqui. 11, 12 volts. Cara, que estranho. 12 volts aqui. O celular ainda tá ligando aqui. Vamos ver aqui um carregador comum. Peguei aqui aquele carregador com quatro portas que a gente mostrou no vídeo passado. Carregador que tem me ajudado bastante aqui. Ó, conectei. Tá carregando. Vamos ver aqui se o visor vai aparecer carregando. É, até agora não. Cadê, cadê? Será que danificou, hein? Ah não, funcionou. Pensei que tinha danificado a parte de carga dele, né? A gente jogou uma tensão maior. Será que são 12 volts mesmo? Estranho, muito estranho mesmo. 0% de carga pelo menos tá carregando aí, pessoal. Nunca vi isso. Uma porta USB jogar 12 volts. Queima o aparelho, né? Se não tiver proteção. Mas beleza. Tá funcionando aqui. Já começou a carregar 1%. E pelo jeito o nosso carregador aqui só vai servir mesmo como laser, ó. Dá pra fazer um laser aqui. Isso aqui era de um... Aqueles óculos de realidade virtual. Você coloca o celular e assiste vídeo em 3D, né? Dá pra fazer um laser aqui, ó. É, o foco da luz é bem... Toma certa distância. Então mais uma dica pra você aí. Se você tá com carregador nessa situação que não tem como utilizar. Porque aqui ele não tá carregando nada, né? Tá mostrando 12 volts. Mas deve ser 12 volts falso. Dá pra gente fazer um testador de LED, por exemplo. Ó, tirei esse LED aqui. Aí eu faço um esqueminha que eu acho que eu vou até fazer aqui. Depois nas minhas experiências aqui. Eu sempre quero testar um LED e tal. Aí eu tenho que ficar pegando um multímetro. Aí eu já monto um esquema com duas pontas. Aí quando eu quiser testar um LED, eu só vou lá e encosto as pontas. O outro diminui a tensão. Só pra isso que tá servindo aqui pelo jeito. Deve tá queimado o chip dele. O circuito integrado, né? Que converte de 12 pra 5 volts. Mas aqui a tensão do LED tá ok. Dá pra fazer tipo um testador de LED, né? Porque se eu testar direto nos 12 volts, olha o que acontece. Invertei aqui, né? Tem polaridade. Deve tá do lado errado. Se é que não já queimou, né? Ó, já foi já. Acabou. Coloquei em super câmera lenta, ó. Aqui nem adianta tentar que ele já queimou mesmo. Vou tirar o outro aqui, ó. Vamos testar aqui se tá bom esse LED. Ele diminui a tensão adequa aí pro LED. Tranquilo, dá pra fazer um testador de LED aí com isso aqui. Beleza, então aqui parou mesmo no testador de LED. Não tem muito o que fazer pelo jeito. Deve tá queimada essa placa. Pessoal, já ia desistir aqui do nosso procedimento, mas eu encontrei aqui um outro carregador. Foi um carregador que eu comprei há uns dois anos justamente com essa intenção. A intenção era fazer um vídeo ligando ele com uma fonte de 12 volts. Porém, eu devo ter usado uma fonte com poucos amperes na época. Aí eu deixei guardado aqui a placa dele. Porque a estrutura mesmo eu usei pra outro procedimento. Que foi esse do arcade, né? Que a gente fez uma espécie de fliperama, mini fliperama. Junto com a bolinha de desodorante. E agora que eu vi aqui que ele é da Innova. Nem lembrava aqui, ó. Usei pra fazer a marchinha e tal. Vou deixar os vídeos na descrição e primeiro comentário fixado. Usei também a estrutura de um tablet que foi pro espaço há muito tempo. E sobrou aqui a carcaça, a gente fez o esquema. Ficam as dicas aí pra quem gosta de fazer gambiarra, adaptação, criação aí, né? Então, pessoal. Depois que eu fiz o mini arcade lá, né? Aproveitei a estrutura que eu lembrei, né? Parecia uma marchinha. Aquelas de arcade mesmo. Foi o que eu achei mais parecida. Eu usei a estrutura. E sobrou aqui a parte interna dele. E vamos usar aqui no procedimento. Mesmo esquema aí da outra placa. Vamos colocar aqui no suporte. Vamos remover aqui a parte do positivo. Esse daqui é a parte de dentro. E a parte de fora é essa parte aqui, ó. Que é a lateral que encosta nas paredes internas da entrada lá do carregador. Seguindo o mesmo esquema. Esse aqui é o negativo, fio preto. Geralmente a gente usa fio preto pra negativo, até pra não confundir. Soldando ele aqui. Ele tá ligado com o capacitor que tem a lista, como a gente mostrou. E agora o positivo aqui, que é o lado do capacitor que não tem a lista. Aí, tranquilo. Quando você terminar de soldar, segura ele parado. O fio parado até ele ficar fosco. Tá vendo que ainda não tá? Agora tá fosco. Posso soltar. Porque enquanto ele fica meio brilhante, muito brilhante na verdade, muito fosco também não é bom. Quando o estanho fica muito fosco é porque ele não tá muito bacana. Tem que ficar assim, ó. Se tiver muito brilhante é porque ele ainda tá mole. Tem que esperar um pouco até secar totalmente. Mesmo esquema aqui. Abrir o fio. Enrolando as pontas. Conectando o preto aqui do lado de fora do P4, que é o negativo. Ressaltando aí, pessoal, que aqui é gambiarra, né? A gente faz os vídeos aqui mais pra experiência. Muito cuidado aí quando você for ligar. Sempre testa com o multímetro. Pra ver se tá certinho o positivo e o negativo e tal. E só faça se você tiver algum conhecimento aí. Pra não acabar causando um acidente, né? Muito cuidado mesmo. Mesmo esquema aqui. Conectando o vermelho no positivo. Interno aqui do P4. Muito cuidado pra não causar um curto aqui também na ponta do plug. Pode ficar algum fiapo de fio encostando aí positivo e negativo. E pronto. Nosso carregador automotivo está conectado aqui com a fonte de 12 volts. 5 amperes. Lembrando que se for menos amperes, né? Vai ter menos corrente. E consequentemente o celular pode não carregar direito. Ou demorar muito pra carregar ou até mesmo nem carregar. Vamos conectar aqui na fonte. Aí acendeu, beleza? E vamos ver aqui se estamos com o mesmo problema. 12 volts em uma ponta e 12 na outra. Ou se tá certinho. 12 e 5, né? 5 na saída USB. Vamos encostando aqui as pontas do multímetro. Na escala correta, ó lá. Opa, 5 volts. Beleza, 5.15. Tá tranquilo. Diferente do outro que tava mostrando 12, né? Vamos testar um cabo USB aqui no celular. Ver se carrega. Tem duas portas aqui, ó. E as portas estão em paralelo. Já confirmei aqui. Tá positivo com positivo. Negativo com negativo. Inclusive até pensei aqui, meu. Eu acho que dá pra gente pegar aquele hub lá e ligar em paralelo aqui com as portas, hein? Vamos ver aqui. Conectei. Opa, beleza. Apareceu o raio. Tá carregando. Então esse circuito integrado aqui do outro carregador deve estar queimado mesmo. Ó lá, 13%. E beleza, carregando de boa. Tranquilo, então. Nosso carregador tá no esquema. Vou fazer o seguinte. Eu vou isolar aqui. Pra gente fazer um teste com dois celulares carregando. Ver se eles carregam de boa mesmo. Mas é bem tranquilo, né, pessoal? Só tá usando a fonte correta, né? Que no caso aqui é de 12 volts com 5 amperes. Se eu não me engano, se a gente usa uma fonte menor, ele nem carrega. Por isso que eu deixei pra lá o vídeo e nem postei. Resolvi postar hoje. Tem um tempão que eu comprei esse carregador. Nunca tinha testado. Conectando aqui o hub. Igual a gente fez no vídeo passado. Vamos ver se vai dar certo. Com a fonte de 12 volts com 5 amperes. Vamos ver aqui se ele carrega os quatro celulares. Na verdade, três celulares e um tablet. Vamos testar aqui. Conectando cada celular no cabo. Conectando aqui o último celular que tá na gambiarra, né? Que é aquele videogame portátil, né? Eu vou deixar o vídeo na descrição. O videogame caseiro que a gente fez com o OTG interno. Vamos ver aqui se ele tá ligando. Apaguei aqui a luz. Opa, ligou. Apaguei aqui a luz pra gente visualizar melhor. Esse do meio tava com quantos por cento? Já tá com 17. Vou voltar aqui o vídeo. É, o do meio na hora que eu pluguei tava com 16% lá que a gente pode ver. E agora alguns segundos depois tá com 17. Carregou alguma coisa aí. Se bem que os outros celulares não estavam conectados ainda, né? Mas o teste tá melhor do que o no teste anterior que a gente usou 6 fontes. Tá piscando ali. Aqui deu um alerta de bateria. Vou deixar eles carregando aqui um tempo pra ver o que que acontece. O tablet aqui nem deu sinal. Eu vou tirar o tablet aqui, esse cabo preto. E vou ligar direto no carregador. Tem mais uma porta aqui. Só pra gente testar aí porque ele não quer ligar não. Vamos ver aqui. Ah, o tablet ligou. Apareceu lá o sinal de bateria. Deixei uma porta vazia aqui. Vamos testando aí ver o que que dá. O tablet tá carregando. É, pessoal. Tá meio fraco aqui, hein? O Moto G4 não tá querendo carregar. Então deixa pra lá. Isso aqui não vai dar certo, não. Deve ser por causa do hub. O hub tá atrapalhando tudo aqui. Deve ser o fio dele mesmo, cara. Tô achando que é isso, hein? Vamos fazer o seguinte aqui. Então vamos testar só os dois celulares, né? Na verdade o tablet e o celular da Samsung. Só os dois. Um tá com 17. O outro também começou a carregar. Depois a gente vê alguma coisa aqui com esse hub que ele tá tudo torto. Deve estar tudo quebrado por dentro. Então deixa pra lá. Conectar aqui só os dois celulares mesmo. O celular e o tablet. O celular Moto G4 primeiro. Vamos ver aqui. O tablet já tá carregando. Vamos esperar aqui. Deu sinal. 0%. Agora aqui apareceu 13% do nada. 0 pra 13. O tablet tá carregando também. E é isso aí, pessoal. Sem segredo aqui, usando a fonte correta. Ligando o celular e o tablet diretamente na porta USB. Quer dizer, nas portas USB. Tem duas. Nesse carregador veicular. Carregou tranquilamente. Já chegou em 100%. O tablet demorou um pouco mais que o celular. Não marquei certinho o tempo de carga. Mas demorou mais ou menos uma hora e meia. Duas horas. O celular Moto G4 já tava com 100%. E o tablet demorou um pouco mais. Deve ter demorado umas 4 horas mais ou menos. Mas chegou a 100% tranquilamente. Inclusive só porque eu não tava mais procurando. Eu achei aqui tudo suja. Tudo cheio de poeira. Esse carregador aqui veicular também. Inclusive ele tá com essa parte aqui quebrada. Tudo empoeirado. Achei aqui por acaso em uma sacola. Sacola de bagunça que eu tenho aqui. Esse daqui, se eu não me engano, eu também tinha testado. Eu vou fazer um outro vídeo aí sobre o carregador branco. Aí eu vou testar ele também. Não vou testar nesse aqui que a gente já viu que funciona. Mas eu quero ver se ele também vai jogar os 12V do outro lado. Ou se vai jogar 5V. O correto é jogar 5V, né? Não 12V. Mas beleza. Eu achei esse aqui também que eu nem tava procurando mais. Capacitor lado negativo. Lado tracejado. E o lado que não tem nada positivo. Esse lado aqui é o que? A saída ou é a entrada? Pera aí. Esse lado aqui... Deve ser onde entra os 12V. É isso mesmo. Porque lá o fiozinho preto e vermelho é a saída. Aí se o seu estiver nessa situação assim... É legal ter certeza qual que é a entrada e qual que é a saída. Talvez eu possa até ter danificado o outro. Que agora que eu pensei aqui... Se eu tô em dúvida aqui qual que é a entrada e qual que é a saída... Talvez nesse outro carregador aqui eu tenha confundido. Não, acho que não. Mas sei lá... Ah, também pode ser porque eu coloquei a fonte pesadona. Aquela fonte da micro-retífica. Que aquela fonte tava meio doida, né? Ao invés de 12V, ela tava aparecendo como 30V. Não sei se eu cheguei a testar ela nesse carregador. E por isso deve ter danificado o CI, né? Aquela fonte tá muito estranha. Sima! Porque muito provavelmente eu não ia errar aqui e ligar invertido. Onde é a entrada e a saída dos 12 e 5V. Muito provavelmente eu devo ter testado aquela fonte mesmo. Aí provavelmente deve ter danificado. Então logo mais eu vou fazer um vídeo aí sobre o carregador branco, né? Algumas questões aí de porta USB. Eu vi alguns comentários que me chamaram muita atenção. E foi coisa que aconteceu comigo. Então eu vou fazer um vídeo aí juntando todas as informações. E a gente testa esse aqui também. Ver se ele tá com o mesmo problema de jogar 12V. Que é muito estranho jogar 12V onde tem que sair 5, né? Então tem que tomar muito cuidado aí. E não conecta seu celular se você tiver com dúvida. Vai perder um celular aí por causa de 15, 20, 30 reais. O preço desses carregadores que a gente encontra aí nessas lojinhas. Mas é isso aí. Fechou então pessoal. Sem segredo aí, né? Depois eu vou pegar esse hub aqui. Remover a placa dele e ligar tudo em paralelo com as duas portas. A gente tenta fazer um carregador com 6 portas pra ver se dá certo. Porém removendo esse fio do hub. Que eu acho que é ele que tá estragando aí a corrente. Isso porque até um único aparelho. Se eu conecto o hub e conecto o aparelho do hub, não carrega. Conectando direto no carregador, carrega direto. Então o fio do hub deve tá prejudicando a corrente. Pode servir até pro nosso teste anterior. Então eu vou juntar todas as informações aí. Alguns comentários bem interessantes que eu vi. E até separei pra gente fazer o próximo vídeo. Que vai ser uma mistura de vários procedimentos. Conserto de micro USB com defeito. Celular não carrega. Celular em curto. Então eu vou juntar tudo aqui. E no próximo vídeo que a gente falar sobre esse assunto. A gente faz um geral. Passando várias informações sobre corrente, tensão. E respondendo alguns comentários também. Antes de finalizar esse vídeo aqui. Eu quero falar sobre o comentário do Manu Rasker no YouTube. Ele comentou assim ó. Eu acho que esse aspirador que vai no carro. Ele não recebe os 60 amperes direto da saída de 12 volts do carro. Acho que daquela saída. Saída que ele tá se referindo. É essa saída aqui né. Que nós temos nos automóveis. Onde nós conectamos o carregador aqui. E conectamos o celular tal né. Ou os celulares. Ele falou né. Eu acho que daquela saída deve sair uma amperagem mais baixa. Olha só. Justamente para não queimar os aparelhos colocados ali. Então Manu Rasker. Eu cheguei até a responder lá para ele na época. Que eu acho que não hein. Eu acho que os 60 amperes vai direto sim para o aparelho. Até mesmo porque. Como a gente pode ver esse adaptador né. Com o jacaré aqui que vai direto na bateria. Isso aqui é para justamente ligar esse adaptador ó. Que vai na bateria. Polo negativo, polo positivo. Um fio direto. E aqui a conexão. Posso conectar aqui direto. Eu acho que da mesma forma que eu posso conectar. O aspirador automotivo aqui. Aquele lá que a gente viu no vídeo né. Como eu falei. Eu deixei todos os vídeos na descrição e primeiro comentário fixado. Da mesma forma eu posso conectar esse carregador aqui. Que vai transformar a tensão de 12 para 5 volts. Só mais informações aí referente ao comentário do Manu Rasker. Que eu acredito que vai direto sim. Conectou o aspirador. Que foi no vídeo do aspirador que ele comentou. Aspirador e micro retífica. Conectou o aspirador. Eu acho que já vai direto para a bateria né. Como se fosse uma ponte mesmo ali. Sem nenhuma placa. Nada para retificar. Até mesmo porque ó. Você falou aqui ó. Justamente para não queimar os aparelhos colocados ali. Eu acredito cara. Que amperagem. Corrente né. Você falou aqui amperagem. Que é corrente. Independente da quantidade. Ela é sempre regulada pelo aparelho. Só uma opinião mesmo. Não tenho certeza absoluta. Inclusive eu lembrei até aqui de um vídeo. Que a gente fez também aqui no canal. Sobre aquela caixinha de som velha. Que estava aqui no porão né. Eu resgatei aí. Tentei dar uma melhorada na aparência. E o som estava ligado com uma fonte aqui. Que eu acho que era de 12 volts com 1 ampere. Eu acho. Bem poucos amperes. Aí se ao invés de usar aquela fonte. Deixa eu ver aqui. Olha só o estado. Não é um ampere não. Dois amperes aqui. Se tivesse usado uma melhor né. Igual essa de 5 amperes. Eu acho que o som ia sair mais potente. Mas beleza. Só usando aqui como exemplo mesmo. Porque assim. O aparelho de som. Ele não precisa de 60 amperes para funcionar. Mas a gente liga direto na bateria. E não queima o aparelho. Ele continua com 12 volts. Com uma corrente maior né. Uma amperagem maior. Então eu acredito que essas coisas que vão em bateria. De carro e tal. É tudo direto. Só opinião mesmo. Não tenho certeza absoluta aí. Mas ficam esses questionamentos. Até mesmo porque. Se tem isso aqui para vender. Exatamente desse jeito aqui. Uma ligação direta. Sem nenhuma placa. Nada para transformar. Está 12 volts aqui. 12 volts aqui. Já era. Então. Muito provavelmente deve ser direto mesmo. E a corrente da bateria. Que é sempre bem maior. Não tem problema ser conectado aqui. Porque ele só vai pegar a corrente que precisar. Eu acredito que seja isso. Então é isso aí pessoal. O celular e o tablet aqui. Carregaram de boa. Realmente o carregador aqui foi satisfatório. Adaptando um carregador veicular. Para usar em 110, 220 volts. Com fonte adequada né. Fonte de 12 volts. Com 5 amperes. Eu acho que até 10 amperes né. Quanto mais amperes você conseguir melhor. Já que a bateria do carro tem tipo 40, 60 amperes né. Vai depender da bateria aí. Então acredito que não tem problema ligar direto. Como eu falei no vídeo passado. O hub falso. Se a gente remover o fio dele né. Esse aqui é o verdadeiro. Esse tem o CI. O circuito integrado. Esse aqui não tem. Se a gente remover o fio dele. E ligar direto no outro lá. No carregador veicular. Eu acho que fica melhor hein. Acho que dá para fazer uma extensão com mais portas. Umas 4 portas. Sei lá. Vou tentar colocar 6 portas USB. Ver se dá certo. Removendo o fio dele. Para a corrente passar de boa né. Então é isso aí pessoal. Só mais um vídeo aqui. Para a gente compartilhar mais informações. Quem tem essas curiosidades né. Corrente. Tensão. Ver o que dá para reaproveitar. E o nosso carregador veicular. Funcionou perfeitamente aqui. Na fonte de 12 volts com 5 amperes. Eu quero agradecer aí. O pessoal que se tornou membro do canal. Fazendo arte. Está apoiando o canal. Um salve aí para os novos membros. Alisson Moreno e Vitor. Quero mandar também um salve especial aí. Para o Jorge Moraes. Valeu aí pelo apoio. Qualquer informação complementar. Eu vou colocando na descrição. E primeiro comentário fixado. Se eu tiver falado alguma coisa errada né. Alguma coisa que eu esqueci. Ou que eu queira complementar. Eu vou colocando na descrição. E primeiro comentário fixado. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo. Deixa aquele like aí. Para dar aquela força para o canal. Se inscreve aí. Em todos os canais fazendo arte. Os links estão na descrição. Na descrição também tem o link do site. Com mais dicas e informações complementares. E ativa o sininho. Para você ser notificado. Toda vez que a gente enviar um novo vídeo. Valeu pessoal. Obrigadão por ter assistido aí a nós. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto